Estou iniciando a gravação da aula. Como típico, vai ficar salvo a minha tela. É possível que só a voz de vocês apareça em algum momento, quando a gente for conversar durante a aula, e podem me interromper em qualquer momento, se for necessário, uma dúvida ou algo que fique faltando aí. Com relação à pesquisa e seleção de componentes eletrônicos. Esse primeiro projeto que foi passado para vocês, e eu acredito que nos próximos também, foi fornecido já um esquemático com a especificação dos componentes. Então, talvez vocês tenham ficado um pouco fora do entendimento de realmente o que cada parte faz. A gente viu ali que é um circuito para... um filtro para linha telefônica. Então, especificamente com relação a esse circuito que vocês jogaram pronto, de repente não está bem clara as especificações dos componentes, quais são. E eu citei aqui em aula, tem a impressão que eu tirei do vídeo para alguns colegas também, que qual seria a corrente especificada para os indutores. 50 miliamperes sobra. É uma corrente bastante baixa. E a especificação dos capacitores em 50 volts. Como é que eu fiz, então, a pesquisa para encontrar componentes que contemplam essas especificações? Eu procurei em um dos fornecedores aqui, que nesse caso eu escolhi a Malther, fornecedores de componentes eletrônicos, que tem uma biblioteca enorme, de uma quantidade grande de modelos diferentes de componentes, mas poderiam ser qualquer um dos outros. E para fazer, então, a busca dos componentes, primeiro eu fui lá, diretamente no site deles, e procurei por componentes passivos, indutores. Primeiro eu procurava pelos indutores, porque são os componentes que eu achei mais difícil encontrar. Capacitores são bastante simples de encontrar. Escolhendo, filtrando, nas classes, na pesquisa, em capacidade de corrente mínima de 50 miliamperes, se eu solucionei 50 ou mais, até 200 miliamperes, e indutância em torno desse valor que nós queremos para o nosso circuito, que é 6,8 miliamperes, por exemplo, aqui é L1 e L2. Já me filtrou e me entregou uma lista com componentes já bem próximos da especificação. Aqui eu selecionei só os primeiros quatro que apareceram para mim, para a gente verificar que ele já tem encapsulamentos e formatos bem diferentes. Já a gente observa esses primeiros quatro componentes que surgiram aqui, eles estão de 6,8 mili-Henry, os quatro, como a gente consegue observar aqui, 6.800 micro-Henry, ou 6,8 mili-Henry. Não está aparecendo o dado aqui, mas uma coluna ao lado também tem a capacidade de corrente, todos eles têm 50 miliamperes ou mais. Esses quatro tipos de encapsulamentos diferentes que tem aqui, esses dois primeiros são bastante otimizados para circuitos comutados, ou para terem menores elementos parasitas, e uma melhor relação de resistência à série por indutância. E já esses dois de baixo aqui são tipicamente utilizados em circuitos de sinal, e vocês podem observar que eles têm encapsulamentos muito parecidos com resistores through-hole mesmo. Então eu escolhi um desses dois de baixo aqui, que são componentes through-hole. Esses dois componentes em cima são tipo SMD, eu tenho quase certeza que esse primeiro também é SMD, pela ilustração. Mas eu escolhi um desses dois de baixo aqui. Depois que eu escolhi o componente, eu fui direto no datasheet dele, para ver na folha de dados, e aí eu encontrei a descrição mecânica e como ele é, tamanho do corpo, diâmetro do corpo, tamanho dos terminais, diâmetro dos terminais, são as informações que me importam. Como elas estão aqui em polegadas, eu já traduzi embaixo, fazendo a conversão de todas elas. Até esse ponto de decidir qual componente eu vou escolher. Como todos eles operam em baixa frequência, não há nenhum problema. O importante é, depois de escolher ele aqui, eu guardo esse part number, que é uma identificação única do componente, para conseguir depois referenciar qual é o componente especificamente que eu escolhi para botar naquele lugar, que é compatível com aquele footprint e segue aquela especificação de dutância e corrente direta. Tendo em mãos agora, essa representação mecânica aqui, das dimensões do componente, eu vou procurar os footprints que já existem na biblioteca, de componentes que poderiam comportar aquele componente por volta, com aquelas dimensões. Logo procurando, eu já achei aqui. Como o comprimento do corpo é em torno de quase 18 milímetros, e o diâmetro 7 milímetros, eu já achei um footprint que é muito parecido, que é o comprimento do corpo 20 milímetros e diâmetros 8 milímetros. Excede o que eu preciso, sobra um pouco, é verdade. Talvez tenha algum outro que seja mais próximo, talvez 18 milímetros e 7 de diâmetro. Mas esses dois footprints aqui, eles são para o mesmo componente montado e diferentes formas. O primeiro é a montagem horizontal, que seria como está ilustrado à direita aqui, à esquerda, perdão, aqui, para a montagem horizontal. E o segundo, que está à direita, seria o footprint para a montagem vertical, que também está à direita aqui embaixo. Eu ilustrei aqui embaixo com duas montagens de resistores, respectivamente, esses dois footprints. Mas como o nosso indutor escolhido tem um formato muito parecido também, ele é compatível. Esses dois tipos de footprints eu encontrei na lista de componentes indutores, no KICAD, na biblioteca dele. Mas também é possível procurar outros componentes, como resistores ou capacitores, que podem ter footprints compatíveis. O footprint, ele é independente da natureza do componente. Eu posso pegar um footprint de um resistor e atribuir para um indutor, se for adequado à montagem daquele tipo também. Então, o footprint não tem a natureza elétrica nenhuma, ele é só a geometria ali. Inclusive, os únicos terminais elétricos que nós temos são essas duas ilhas aqui, perfuradas, que são onde os dois terminais vão ser encaixados e soldados. O outro componente que eu vi que também deu bastante dúvida foi a escolha dos conectores para o telefone. Nesse caso, a gente sabe que o Telefonia usa esse conector RJ11 e procurando por RJ11, eu encontrei uma série de componentes diferentes no mesmo fornecedor, na Mouser. Indo lá no site deles e refinando, eu já encontrei um monte de tipos de... um monte de classes diferentes, mas aqui em conectores modulares, tem uma série de conectores aí parecidos. alguns deles não são o mesmo tipo, a gente vai observar aqui, e não são para montagem em placas. Esse aqui é um exemplo que talvez seja adequado para montagem em placa. Estou explorando o intervalo deles e olhando os datasheets também, eu cheguei a um, que está aqui a folha de dados dele, vou carregar diretamente aqui, e essas informações mecânicas estão na folha de dados dele. A gente pode observar que inclusive ele é dessa marca, Anphenol Canadá. Estão aqui a descrição mecânica dele. Se vocês observarem bem, ele tem seis terminais. E a maior parte deles não tem só dois terminais para a telefonia, mas se usam o par de terminais ao centro para a telefonia. Então pegando essas medidas que ele tem aqui, todas as medidas que estão, conforme a convenção aqui de baixo, em polegadas e entre colchetes e milímetros, a gente consegue observar o footprint necessário nessa primeira figura, incluindo aqui as dimensões e milímetros da perfuração que tem que ter para encaixe mecânico, as dimensões e milímetros das perfurações para encaixar os terminais elétricos aqui, e algumas outras ilustrações de duas vistas mecânicas que não são tão interessantes para nós, que nós estamos olhando só para essa aqui dos footprints. Observem bem que existe aqui umas distâncias padrões para alinhamento, que são 2,54 milímetros entre os furos e 2,54 milímetros na outra dimensão também. No nosso caso aqui, 2,54 milímetros de distância horizontal e 2,54 milímetros de distância vertical também. Isso aqui é uma distância bem padrão, que é um décimo de polegada. Partido dessa descrição aqui, o footprint que o fabricante sugere, eu já fui direto lá na biblioteca do Kikad e achei um componente que é muito parecido com ele, mas ele está com o RJ12 lá, exatamente porque ele não tem só dois terminais, ele tem seis terminais. se a gente for pegar esse componente aqui e observar os detalhes dele e ir lá no editor de footprints e olhar os detalhes de como estão como estão as... o diâmetro das percurações e tudo isso, a única diferença que tem daquele footprint lá é que as percurações previstas aqui nos terminais de sinal, elas são pequenas. Elas têm menos do que 0,89 milímetros. Proximadamente 0,9 milímetros o fabricante indica e na verdade elas têm em torno de 0,7 milímetros. Então, você teria que ajustar só os diâmetros dos furos aqui, indicados pelo fabricante. O restante já está correto, as distâncias e tudo isso. Por coincidência, esse footprint já está indexado aqui com o nome Anphenol, que é o mesmo fabricante desse componente que a gente vê os folhos de dados aqui em cima. Vocês já viram na aula passada como é feita a modificação do footprint. Minha sugestão seria aqui pegar esse footprint que é muito parecido, copiar para uma biblioteca própria nossa e fazer as edições necessárias para fechar com esse componente aqui que eu escolhi desse fabricante. E claro, eu também vou anotar da folha de dados dele lá qual é o part number dele. Para saber identificar depois na hora de especificar esse componente. Esses aqui são dicas sobre essa questão da seleção de componentes específicos para esse projeto. Claro que existe uma infinidade de outros componentes que poderiam ser selecionados e não vem ao caso aqui. Eu não trouxe como exemplos nessa parte.